Ai, 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 eu dei um grito tão alto que eu acho que eu tô ficando surdo, ai, só quero chegar no meu trabalho, ai, com o meu chefinho de verdade, eu acho que é meu chefinho de verdade, porque, né, o que aconteceu ontem foi meio estranho, eu não acredito que meu chefe tenha, tenha ficado no hospício, no lugar do irmão dele, mas, bem, eu parando pra pensar, meu chefe, que no caso era o irmão dele, que estava uns dias atrás ai, ele estava um pouco estranho, então, acho que eu vou até considerar, esse, essa dúvida ai que meu chefe me passou, mas, caso contrário, se eu desconfiar de qualquer coisa dele, eu já vou ligar pro manicômio, é manicômio? Prospício, é, prospício, prospício pra vir pegar ele, isso ai, cadê ele lá, ó, vamos ver se ele é mesmo, deixa eu escalar isso aqui, vou escalar isso aqui, Incluí que que que? Cadê o Vigi? Ele já devia ter chegado. Ele tá preocupado comigo, ele tá preocupado. Será que ele vai ficar demorando? Se ele continuar demorando assim, eu vou tirar do salário dele. Que? Tirar do salário? Tá, 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 tá. Tá bom, vou dar mais 20 segundos pra ele chegar. Se ele não chegar, eu vou cortar 25% do salário dele. Ah! Que? Ai, de certeza que aquilo lá não é meu chefinho. Meu chefe me daria aumento. Não... Tá, 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 tá. Três... Dois... Um... E... Ah, quer saber? Eu acho que eu vou cortar mesmo. Cheeeef! Mas que? Que que você não tava fazendo lá em cima? Chegueeeei! O seu melhor funcionário chegou. O El Novato apareceu? Eu, eu... Peraí, você tá falando que o Novato é o seu melhor funcionário? É claro. Que? Como assim? Você tá dizendo que ele é o seu melhor funcionário que eu? É que eu gosto de te perturbar. Mas por que você tava ali em cima? Ah, por causa que eu queria te dar um susto. Não conseguiu. Ah, foi mais ou menos. Eu acho que vou... Você fez assim... Ah, não! É o meu melhor... Meu melhor funcionário. O funcionário que eu vou... Deixar uns 25% de aumento pra ele. Ah, não! Você falou assim. Parece... Coisa da sua cabeça. Você tá tão maluco quanto o meu irmão. O que? Eu tô maluco? Que... Jamais, chefe. Jamais. Você acha que eu tô ficando maluco? Você que tá ficando doido. Eu não. Eu tô preocupado, na verdade. Por quê? Preocupado e confuso, pra ser mais exato. Ahn? Como assim? Lembra que você tinha me dito que ele tava indo viajar pra Inglaterra e tudo mais? Ahn... Foi o que ele disse. Bom... É... Eu analisei um pouco sobre... É... Sobre a passagem e tudo mais. E descobri qual avião ele tinha pego. Só que... Aconteceu uma coisa estranha. Hã? Aconteceu uma coisa estranha? Como assim? Aconteceu uma coisa estranha? Bom... Eu fui lá com... É... Alguns detetives e tudo mais. E eles conseguiram fazer com que liberassem o... É... O registro de todos os passageiros. E... O único que não apareceu lá foi exatamente o meu irmão. É... É... E... O que que você quer dizer... Quer dizer com isso? Você... Então... Você quer dizer que... Ele morreu? O quê? Não! Eu tô dizendo que ele não entrou no voo. Ah! Sim, sim, sim. É... Isso que eu tava querendo dizer... Você tava querendo dizer que ele não entrou no voo e que ele tá aqui? Bom... Peraí, peraí, peraí. O quê? Como eu posso saber que você é meu chefinho? É sério isso? Vai voltar com essa coisa de novo. Aham... Com essa coisa de novo... Sei... Aham... Deixa eu fazer uma pergunta. Tá bom. Faça qualquer pergunta. Você me daria um aumento de 5%? 5%? É... Só se eu tivesse de muito bom humor, como daquela vez que eu tava... É... Que eu ganhei uma partida de... De... Será que eu tava jogando mesmo com a minha família? Sei lá. Que foi um evento dos meus... É... Meus prêmios russos que vieram pra... Pra cidade e eu tive que participar. Aham... É... Eu acho que é você. Eu acho que é você. E outra... Hã? Se eu fosse meu irmão... Por que eu não entregaria de que... É... É... Supostamente eu estaria aqui na cidade ainda? Pode ser tipo um plano dele? Ou um plano seu? Um plano dele... Dizer aonde ele tá... Sabendo que tem pessoas procurando ele. É... Talvez ele tenha... Disfarçado tudo. Esteja planejando tudo isso. Afinal... Ele fugiu do manicômio e mandou você pro manicômio lá. Você tá ficando muito paranoico. Hum... Não era pra eu ter envolvido você. Você tá ficando muito louco. Eu... É... Eu tô um pouquinho só. Um pouquinho louco, né? Aham. Eu... Eu espero que eu não faça loucura com o dinheiro. Se não eu vou... Tirar do seu salário. Ah... Que? Sério? Você vai tirar do meu salário? Eu já vi, mas por quê? Eu vou te ajudar. Não. Se você ficar com a loucura e decidir ficar... É... Que nem meu irmão maluco... Não tem outra escolha, não é mesmo? Hum... Ai... Tá bom então. Ai que seja. Mas então... É... Vamos pensar num momento de alegria, num momento de calma e ver o desenho novo. Desenho novo? Deixa eu ver. Uhum... Uhum... Sem você falar sem vigia. Meu melhor... Eu não digo sem nada. Calma. Ah é. Estou acostumado com seu irmão. Desculpa. Você não tá gostando mais do meu irmão, é? Não, jamais, chefinho. Jamais. Eu não falei isso. Eu mando você e ele pro manicômio juntos. Eu não quis dizer isso, chefinho. Mas disse. Eu não disse não. Outras palavras. Isso é uma boa. Eu tenho sentimentos, eu acho. Enfim. Peraí. O que que é isso? Para de olhar. É... É o texto do novato. Do novato. Exatamente. É o novato, né? O novato. Com certeza é você. Olha essa carinha. Olha essa carinha. Que fofo. É o novato. Você visualiza do claró. Eu tô te falando que eu não voto, chefe. É você. É muito você. Já acabou? Não, não acabou não. Tá muito engraçado. Eu tô vendo graça nenhuma. E eu vou indo pra minha sala. Eu tô. Uhul. Tchau, tchau. Ficou processadinha? Tá boitão. Até mais. Por que ele tá estressado aqui, não? Eu, hein? Exatamente. Tive minha vingança. Que vingança. Ai, agora fica enchendo meu saco aí. Falando, mostrando o desenho meu. Da vigia, né? E agora ele se esqueceu o desenho da chefinha. Vou falar pra ele. Eu vou voltar. O desenho da chefinha tá mais engraçado que esse. Eu duvido. Duvido. Eu vou fazer. Eu quero que apareça mais desenhos da chefinha. Ai, eu vou amar se aparecer mais desenhos da chefinha por aí. Ai, sim. Eu posso usar áudio como uma tática pra jogar na cara do meu chefe. É. É isso aí. Tá. Agora, deixa eu entrar na minha salinha. Minha salinha. E tomar bastante cuidado por causa que, né? Esses negócios de irmão gêmeo. Esses negócios de irmão. Eu, hein? Não é muito a minha cara, não. Eu tô muito confuso. Eu nem sei se aquele lá era meu chefe de verdade. O seu irmão dele. O que é verdade? Espera aí. O que é essa voz? O que é? Uma voz robótica. Enfim. O que é isso? O que é isso no seu olho? É uma longa história. É, eu achei isso no seu, na verdade. É. Quer ter alguém? Ah, não. Eu aposto que o meu chefe deixou cair. Você pegou. Ah, ele tinha dito que ia comprar outro mesmo. Aí eu decidi ficar isso pra mim. Mas então, isso não importa agora. O que importa é que aconteceu algo terrível. Deixa eu até tirar que tá dando algodinha aqui. Não pode. Mas então, aconteceu algo muito, muito terrível. Algo terrível? Só você saiba. Como assim aconteceu algo terrível? Bom, lembra na outra pixaria? É, que a gente desceu o Ratch e tudo mais. E eu cortei na cápsula. Aham, você pegou aquela cápsula cor-de-rosa e aprisionou o Ratch lá. Isso, isso, isso mesmo. Então, é meio que... Meio que o quê? Não sei se eu digo, não sei se eu não digo. Se você não dizer, eu não vou poder te ajudar, né? A cápsula sumiu. O quê? Você tá ficando louca? Não, não. Eu juro pra você. Eu tinha guardado ela bem perto de mim. E, de repente, ela sumiu. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que vou... Você conseguiu perder... Peraí. Eu não perdi. Ela sumiu. Ela sumiu. Mas... Então, quem pegou ela de você? Hein? Eu não faço a menor ideia. Eu tava tendo um show e tudo mais. Até reiniciou aqui o meu sistema operacional, mas... Isso não importa. Eu tô muito nervosa. Eu tava fazendo uma apresentação e tudo mais. E eu averiguei pra ver se tava tudo tranquilo. Eu percebi que tava tudo... É, tudo normal. Tava a cápsula lá dentro, porque eu fico preocupada pra todos os dias. Só que aí... Quando chegou na faixa da noite... Agora há pouco... Eu percebi que a cápsula não estava mais lá. Como se ela tivesse sido roubada. Que... Como assim? Que... Então... Então... Quem será que foi? Eu também não sei. Só sei que eu tô muito nervosa. E a gente... A gente precisa achar essa cápsula o mais rápido possível. O Rat não pode voltar pra esse mundo. Tá, mas... Mas e agora? Eu vou ter que falar pro God and Fred. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Fala pro God and Fred. Não. Fala pro God and Fred. Mas... Mas por que eu não posso falar pro God and Fred? Porque o God and Fred estava insistindo pra eu entregar pra ele e tudo mais. Só que eu não tava com muita confiança de que ele pudesse ter faturado o suficiente. E eu não quero que ele fique jogando na minha cara pelo resto da vida de que eu fui imprudente. A gente precisa encontrar só nós dois. Ai, tá bom. Que seja. Tá, mas... Vai procurar lá pelo seu salão que vai se você deixou cair. E eu vou tentar saber se alguém deve ter conseguido pegar essa cápsula. Tá, muito obrigado. Tá, mas nós precisamos achar antes que essa pessoa liberte o Rat, hein? É. A gente precisa achar mais algo possível porque eu não sei nem quanto poder o Rat ainda tinha naquele momento. Ele podia estar desacordado. Mas ele ainda tava forte. Então a gente não pode deixar que ele pode ter esse mundo aqui. Tá bom. Vai, 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 vai logo então. Tá bom. Tô indo. Boa sorte, vigia. Obrigado. Ai, cara. Não acredito nisso. Agora é só o que me faltava. Tem o irmão do meu chefinho. Tem o Ennergy. E agora... Até o Rat. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.